Rapariga de 19 Representa a gostosa, representa a vida Rapariga de 19 Rapariga de 19 Rapariga de 19 Só quem sabe canta, quem sabe canta, geral, geral Sete casas te deixa forte Macaco gordo te deixa forte A favela te deixa forte Salvador te deixa forte Rapariga de 19 Rapariga de 19 É rave, é rave macaco gordo Rapariga de 19 Rapariga de 19 Senta na 9 Malucão e o tio Vai mulher, mexe o bumbum Vai mulher, mexe o bumbum A porra do bumbum Vai, vai, mexe o bumbum É o proibidão do macaco gordo Representa, não é gostosa? Representa, não é vida? Senta no bugalo Senta, senta no bugalo Senta, senta no bugalo Capita produções Caralho, senta no bugalo Senta no bugalo Senta no bugalo Senta, senta no bugalo Só quem cria vai cantar Só quem cria, só quem cria Sete casos te deixa forte Macaco gordo te deixa forte Os amigos te deixa forte É ideias te deixa forte Rapariga de 19 Rapariga de 19 Rapariga de 19 Vai gostosa, representa, bebê, representa Senta, senta no bugalo É revoada, eu já sei que eu vou levar a vida É revoada, eu já sei que eu vou levar Trouxe, paque, uísque O macaco se lombra Trouxe, paque, uísque O macaco se lombra RBRB RBRBRB É revoada, eu já sei que eu vou levar Hoje eu pago o isque Os amigos Joga a mãozinha direita em cima Joga, 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 joga Pololô, ha, ha Pololô, ha, ha Hoje eu pago o isque Dois abertos, se não Fofololô, ha, ha Pololô, ha Ô mãozinha, ô mãozinha, ô mãozinha, ô mãozinha RR, R, 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 R RR, R, 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 É revoada, é revoada, é revoada É revoada, é revoada, é revoada Tudo já, tudo já